Amantes de um jogo estratégico se reuniram em Joinville neste final de semana. A competição de xadrez, gosta? Pois é, trouxe para a cidade jogadores de vários estados. Olha aí como foi. Quem pratica xadrez costuma dizer que a vida imita o esporte. O risco e as dificuldades se apresentam o tempo todo. Cabe a nós enfrentar. O Carlos, que mora em Barra Velha, sabe bem disso. Por conta de um descolamento de retina, ele perdeu a visão com 16 anos. E hoje participa de torneios com quem enxerga em todos os cantos do país. Claro que para ele as partidas têm algumas adaptações. O tabuleiro, as peças brancas não têm um orifíciozinho em cima, né? E as peças negras, elas têm um orifício, um pontinho. Aqui, distingue para a gente que é deficiente de visual, para poder saber quais são as peças negras ou não, no tato. E o tabuleiro, você vê, todas as peças têm um pininho e tem um furo. Ela tem um orifíciozinho, um orifício que você pode encaixar a peça para não cair, que o cego vai passando a mão, senão acaba derrubando. O desafio e o desgaste psicológico de cada partida são grandes, já que os jogos podem durar até quatro horas e meia. O Carlos é um dos 70 participantes de um torneio em Joinville que reuniu jogadores amadores e semiprofissionais de várias partes do Brasil. Eduardo veio do Rio de Janeiro, movido pela paixão que tem pelo esporte. Para quem está de fora, você acha que está parado, mas na nossa cabeça aquilo está mexendo milhões de vezes por segundo. No jogo, o tempo é crucial, tanto de experiência quanto de ação na partida. Vitório mora em Ponta Grossa e é um dos jogadores mais antigos do sul do país. A gente chama de tática e estratégia o jogo, que tem a parte tática, que é a luta individual, no espaço mínimo ali, e a estratégia é toda partida. Muita, né? Muita, né?